Estamos aqui com o presidente da AMETO, Mauro Mota, para falar com a gente sobre a Feira Internacional das Esmeraldas. Mauro Mota, muito obrigado pela entrevista. Já queria começar perguntando para o senhor como que foi a experiência dessa feira e que experiências vocês trazem aqui para o estado do Tocantins. Boa tarde, Danilo. Prazer estar aqui na RedeTV mais uma vez. E especificamente falando da oitava Feira Internacional da Esmeralda, lá em Campos Verdes, no Goiás. Foi muito importante a participação da agência de mineração. Nós não participamos de uma forma como participantes. Nós vamos ao estande da mineração, nós também fomos acompanhados com parte da equipe técnica aqui da agência. Fomos em busca de conhecimento e também levar o conhecimento de quem participa da feira, que o estado do Tocantins também tem um potencial muito interessante na área das gemas, das esmeraldas, por exemplo, dos cristais. E essa troca de informação através das feiras é para isso, para que a gente faça essa interlocução e desenvolva o que deu certo lá como experiência e também leve daqui a experiência para que eles também cresçam na organização do seu segmento importante, que é esse da mineração. Certo, senhor Mauro. E a METO, ela pretende fazer algum outro tipo de evento aqui voltado para a mineração do estado, justamente trazendo essa experiência que foi levada para lá, mas para as pessoas que estão trabalhando com mineração aqui. Especificamente falando ainda da esmeralda, nós temos uma cadeia produtiva aqui muito interessante aqui em Monte Santo, uma cidade que fica próxima aqui de Palmas. E o estado, através da agência de mineração, tem fomentado, dando incentivo para que se organize a cadeia produtiva. Nós, na visita que fizemos a Campos Verdes, percebemos que existe uma necessidade de organização. E nós aqui estamos caminhando para organizar a cadeia produtiva, porque o estado entende que tem que participar, tem que se envolver, porque vai gerar, além de gerar valores que vai transformar a vida daquela comunidade, vai gerar também a oportunidade de muitos empresários que estão lá há muitos anos sonhando em desenvolver aquilo ali, aquela região, e agora de uma forma bem organizada, junto com as cooperativas, junto com a prefeitura de Monte Santo, o governo do estado, não só com a agência de mineração, mas com os órgãos que estão envolvidos naquele momento. Junto a isso, nós devemos destacar o que está sendo feito lá hoje. Nós percebemos, Danilo, que lá em Campos Verdes existe um passivo muito grande, que é o que sobra da mineração, que a gente chama de o rejeito, que é um problema lá em Campos Verdes. E aqui em Palmas, nós estamos indo na contramão do que hoje existe no Brasil. Existe um convênio aqui com o Monte Santo, com a prefeitura e também com as cooperativas, e hoje existe um estudo sendo feito lá pelo CNPq, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio, para que se aproveite esse rejeito da mineração e se transforme isso em remineralizador, que seja utilizado na agricultura. Isso está sendo muito bem discutido aqui, sendo aqui referência para muitos outros lugares do país. Certo. E para o pessoal de casa entender, Medel, como que é o panorama de mineração aqui no Estado, como que a produção de mineração aqui, ela tem crescido bastante em relação a investimentos também por parte do governo? Tem empresas de fora chegando para poder iniciar mineração aqui? Como que está essa questão aqui no Estado? O Estado tem desenvolvido bastante. Hoje, o nosso mapa geológico já é de conhecimento público. Isso faz com que as informações cheguem em quem realmente interessa, que são os empreendedores da mineração, os empresários da mineração. O governo do Estado tem sido muito rápido nas suas respostas, criando a agência. A agência foi criada em 2019, mas esse governo tem dado uma atenção muito importante para que o Estado seja desenvolvido nessa área, tão importante que é a da mineração. E o mapa geológico, ele atrai muito público para o Estado de Tocantins. Nós participamos das feiras em todo o Brasil, levando a informação, porque muita gente ainda que é ligada à mineração não sabe que o Tocantins tem um potencial que tem. Então, a partir do momento que a gente divulga isso, os números crescem. Hoje, nós temos aqui no Estado cinco empresas já só na área do ouro implantando no Estado. Nós somos hoje o segundo maior produtor de calcário do Brasil. Nós temos números aí, somos no fosfato, somos destaque nacionalmente. Nós temos aí um potencial a ser descoberto e o Estado tem crescido muito, mas crescido de uma forma organizada. E que minérios que a gente pode estar encontrando aqui no Estado, que o senhor falou do mapa de mineração que tem aqui, que outros minérios a gente pode estar encontrando e que são utilizados economicamente? Hoje, o principal produto mineral do Estado é o calcário. Como eu te falei, o Estado é o segundo maior produtor do Brasil. Nós temos aqui o ouro, temos o manganês, temos estudo sendo feito aí com a prata, com o cobre, com vários minerais que o ferro, como eu te falei aqui ao lado, as gemas em Monte Santo, os cristais aqui em Cristalândia. O Estado é rico potencialmente na área da mineração. Tudo ainda muito novo sendo descoberto. Muitas empresas, a exemplo de uma lá de Palmeirópolis, que é uma australiana, que o estudo lá é para ser um polo metálico, onde tem o ouro, como eu te falei, tem o manganês, tem o cobre, o zinco, vários minerais que estão sendo estudados, pesquisados. O Estado vive um momento muito importante, tendo em vista que outros Estados vizinhos aqui têm toda uma riqueza mineral e o Tocantins não poderia ficar de fora. E eu digo sempre que o Estado é muito forte na agricultura, o turismo muito pujante, muito forte, mas agora a cada dia se fortalecendo nessa cadeia produtiva da mineração. Certo. Aqui na agência a gente vê que tem uma exposição de vários minerais e rochas aqui, inclusive até fósseis que a gente encontra. Como que o público pode estar vendo essa exposição? Vocês levam essas exposições para outros locais também? Essa exposição que você está falando aqui da agência, ela está dentro de um projeto chamado Mineração nas Escolas. Nossa ideia é atrair as escolas para visita aqui na agência e pesquisar os minerais do Tocantins, os minerais do Brasil, até mesmo minerais que não existem no planeta Terra. Então fica aberto ao público e também para as escolas. Essa mesma exposição é itinerante, ela também é levada para os municípios, inicialmente para os municípios minerais, depois nós vamos estender isso para os outros municípios, para que desperte ali na juventude que está aí fazendo o ensino fundamental, o ensino médio, a tendência ou o gosto pela mineração, pela geologia. Paralelo a isso, Danilo, nós estamos criando junto com a IFTEO o curso técnico de mineração, está muito bem adiantado, daqui a pouco nós vamos criar, voltar, o curso de engenheiro de minas, que infelizmente nós não temos mais no Estado, mas há uma necessidade de que o crescimento da mineração é visível e nós precisamos avançar também na criação dos cursos que vão ofertar a mão de obra, a qualificação, a formação, para que as empresas que venham, elas tenham aqui, encontram aqui no Estado também a mão de obra. E a exposição de geologia que vai acontecer agora no próximo mês, quais são as datas e os locais em que as pessoas vão estar podendo ver essa exposição também? A exposição é a segunda exposição que a agência realiza ali no Capim Dourado Shopping, o principal shopping de Palmas, foi um sucesso o ano passado, nós tivemos uma presença muito grande da comunidade visitando a exposição e esse ano, novamente, nós aproveitaremos e comemoraremos o aniversário do Estado com essa programação extensa do dia 17 ao dia 22, agora de outubro no Capim Dourado, a comunidade em geral está convidada para participar. A nossa ideia é um dia levar uma escola da rede municipal e no outro dia uma escola da rede estadual. Para que conheça, lá nós vamos ter diversas variedades, variedades grandes de amostras da mineração, como eu te falei até, de meteoros, de peças de exposição que não se vê normalmente. Então, eu convido toda a sociedade para estar conosco. Nessa data, 17 a 22 de outubro. Certo, senhor Mauro, muito obrigado pela entrevista. E como nós podemos ver, nosso Estado é riquíssimo na mineração e está começando agora a crescer ainda mais essa exploração mineral aqui no Estado do Tocantins. Volto com vocês aí no estúdio.